em algum lugar, o chamado pH, pH da substância. A gente fala muito em pH quando a gente fala, por exemplo, em água de piscina, quando a gente fala em aquário, cabelo, né? Então, por exemplo, determinados shampoos, determinados condicionadores, vocês vão ouvir falar, ah, o pH é neutro, o pH é ácido, por aí. Então, a gente vai ver hoje, já que a gente está estudando as substâncias, nós estudamos, acabamos de estudar os tipos de substâncias, misturas, homogêneas, heterogêneas. Agora, a gente vai estudar uma propriedade das substâncias que vai ter muito a ver, lá na ciência e vida, quando vocês estiverem estudando com a marise, sistema digestório, e que vocês forem aprender a digestão de determinados alimentos, ela vai falar um pouquinho de pH. Então, por exemplo, o ácido do estômago, vai ter coisas relacionadas muito a ver com isso, tá? Que a gente vai aprender hoje. Então, vocês vão lembrar, provavelmente, na ciência e vida, muita coisa que eu vou falar aqui na aula de hoje. Então, para isso, eu vou compartilhar minha tela aqui, os slides. E a gente vai ver aqui o que é o tal do pH, para o que serve o pH, afinal de contas. Então, a gente tem aí, vocês conseguem acompanhar aqui comigo? Espera aí que eu vou botar só porque eu não pego aí. O pH, ele serve para poder medir o potencial de hidrogênio. O que seria isso, o potencial de hidrogênio de uma substância? Quando a gente aprendeu lá as moléculas, os átomos, moléculas, substâncias, aí, a gente viu que esses átomos, eles podem perder ou ganhar elétrons. Quando eles perdem e ganham elétrons, eles podem virar íons, né? O que é íons? Quando eles ficam carregados positivamente ou negativamente. Então, quando eles perdem elétrons, eles ficam mais positivos. Aí, eles se comportam como íons positivos. Quando eles ganham elétrons, eles ficam com excesso de carga negativa e se tornam íons negativos, que a gente também chama na química de ânions. E os positivos, a gente chama de cátions. Então, algumas substâncias, elas liberam muito íons positivos de hidrogênio. E quanto mais íons positivos de hidrogênio, ela é chamada de uma substância ácida. Então, vamos ver aqui, tem aqui a entrada. Hoje a gente vai falar, então, do pH das substâncias. Fico aqui, abriu. E a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que é pH. Para definir o que é pH, essa sigla, né? pH é uma sigla. O que ela significa, afinal de contas? Ela significa potencial, o P, e o H de hidrogênio. Esse hidrogênio é o íon H+. Quando algumas substâncias são diluídas em água, elas liberam esse íon H+. Quanto mais H+, essa substância liberar, mais ácida ela é considerada. Então, os químicos desenvolveram uma escala para poder determinar se a substância é ácida ou se ela é contrária de ácida. O que seria um contrário de ácido? Seria uma substância básica. Uma substância que nós também chamamos de alcalina. Então, as substâncias podem ser de três características. Elas podem ser ácidas, elas podem ser básicas ou elas podem ser neutras. Isso, quem determina, é o seu potencial de hidrogênio, ou seja, o seu pH. Para saber se ela é ácida, para saber se ela é básica ou para saber se ela é neutra, foi criada uma escala. Essa escala vai do zero ao 14. E tem como ponto médio, o centro da escala, o 7. Então, ela vai funcionar dessa forma aqui. Acompanhe comigo a escala. Quanto mais afastado do 7, ou seja, mais próximo do zero, a gente tem um pH ácido. Quer dizer que quanto menor a escala, mais ácida é a substância. Por exemplo, ácido sulfúrico, ele está aqui menor do que 1. Então, ele tem um pH muito concentrado, super concentrado. Então, ele tem um pH muito ácido. Quando você está perto do 7, somente a água pura. O que é essa água pura? É uma água que você destila, ferve e retira todos os sais minerais. Os sais minerais nem interferem nessa água. Essa água totalmente pura, ela é considerada pH neutro. O que é o pH neutro? É o meio da escala, 7. O pH da água da torneira, o pH da água que nós tomamos banho, que nós ingerimos, ele não é totalmente 7, mas ele é muito perto de 7. 6,8, às vezes um pouquinho básico, 7,1, 7,2. O pH não é necessariamente um número inteiro. Ele pode ser um número decimal. Então, 7,5, 8,5. E quanto mais acima de 7, quanto mais estiver acima do 7, a gente fala que esse pH é básico ou alcalino. Básico ou alcalino é a mesma coisa. É o contrário de ácido. É o que neutraliza o ácido. Então, quando a gente fala que uma pilha é alcalina, por exemplo, ela é formada de metais. Dentro daquela pilha tem metais, como o lítio, por exemplo, a pilha de lítio é muito famosa. Esse metal tem propriedade contrária de um ácido. Ou seja, ele é alcalino. Seu pH é acima de 7. Então, a gente tem que entender isso. Abaixo do 7, ácido. Quanto mais baixo, quanto mais perto do 1, mais ácido. Acima de 7, a substância é alcalina ou básica. Significa que quanto mais perto do 12 aqui, o pH, como eu falei com vocês, vai de 0 a 14. Então, aqui, ó. Quanto mais próximo do 14, mais básica vai ser a substância. Tá? Aí, seguindo essa escala, a gente vai ver algumas substâncias do nosso dia a dia e no nosso corpo que têm pHs diferentes. Então, vamos acompanhar comigo agora algumas substâncias que vale a pena a gente ver o pH dela. Na bateria dos carros, a gente tem o ácido sulfúrico concentrado. Esse ácido tem um pH muito próximo do zero. O ácido do nosso estômago, né? Que é o ácido clorídrico, ele também é muito concentrado. É até interessante. Por que que o nosso estômago é formado de músculo, né? Carne. Esse ácido de sol, por exemplo, a carne que você come lá no churrasco, né? Todo tipo de carne que você ingere. Mas se o nosso estômago, ele é feito de carne, de músculo, por que que então esse ácido não digere o próprio músculo? Alguém tem ideia? Alguém gostaria de tentar responder essa pergunta? Vocês entenderam a pergunta? Já abri o áudio. O nosso estômago, ele tem uma proteção, não é, Clayton? Isso, muito bem. Quem falou aí? Ana Clara. Ana Clara, parabéns, Ana Clara. O nosso estômago, ele produz um muco e esse muco é uma substância pastosa e esse muco, ele neutraliza o ácido. Então, quando o ácido vai chegar para encostar na musculatura do estômago, ele é neutralizado. Se a pessoa produzir menos muco ou, em determinados pontos, deixar de produzir muco, o ácido pode queimar, provocando úlceras e ferimentos muito sérios. Se você tiver, comer alimentos muito ácidos, esse muco, ele pode não conseguir neutralizar o excesso de ácido. Por isso a gente tem o que nós chamamos de queimação no estômago. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Ah, eu estou comendo alguma coisa e não me fez bem, eu estou com queimação no estômago. Por quê? Você está com excesso de ácido e esse excesso não está sendo neutralizado pelo muco, né? Então, por isso que a gente tem essas queimações. E para neutralizar esses ácidos, a gente usa justamente o quê? Antiácidos, que são substâncias o quê? Alcalinas. Então, por exemplo, está vendo aqui, antiácido. Isso aqui é o antiácido, né? O antiácido, olha o pH dele, 10. Então, ele vai fazer o quê quando o seu estômago tiver muito ácido? Ele vai elevar o pH. Por exemplo, se você está com uma queimação e o seu estômago está com muito ácido, então lá no seu estômago o pH vai estar assim, muito concentrado no 1. Você precisa subir esse pH para poder fazer com que você pare de sentir a queimação. Aí você usa esses antiácidos. Aí esses antiácidos vão neutralizar esse ácido. O que é neutralizar? Ficar mais perto do neutro. Olha onde está o neutro, 7. Ficou claro isso? Então, essa é a função dos antiácidos. O limão, ele tem então uma acidez aí no 2. Vinagre, também é uma substância ácida, pH 3. O tomate, ácido. Quem tem problemas, por exemplo, com áfitas, fúlceras, deve evitar esses alimentos ácidos. Quem sofre, por exemplo, eu sofro muito com áfita. Quando eu estou com áfita, eu não posso comer abacaxi, limão, tomate. Tem que evitar. Justamente porque essa acidez, ela vai complicar mais ainda a áfita. E se você está com uma áfita, pode aparecer mais. Porque o pH já está ácido. E se você está comendo mais substância ácida, isso tende a abrir mais áfitas feridas na sua mucosa oral. O café, ele é levemente ácido. Então, aqui, quando a gente está chegando perto do 7, a substância já vai perdendo acidez. Ou seja, ela está ficando mais neutra, mas ainda é considerada ácida. O leite, ele já está muito perto do neutro. Aqui a gente fala assim, 6,5 e 7,5 a gente considera um pH neutro. Não precisa ser exatamente 7. Quando a gente chega na água pura, a gente tem um pH 7. O nosso sangue, ele tem um pH levemente alcalino. Está vendo aqui? 8. Então, daqui para frente, a gente vai ter substâncias alcalinas, ou básicas. A soda, soda cálcico em pH 9. Os antiácidos, pH 10. Amônia, solução de amônia que é usada para descolore pelos, por exemplo. A gente tem o pH 11, sabonete, pH 12. Alvejantes que a gente usa na cozinha, pH 13. E produtos para desentupir pilhas, um pH muito alcalino. Um pH 14, que é o mais forte. Eles corroem também, tá? Quando o pH é muito alcalino, ele corroem como ácidos. Seguindo aí, nós vamos ver então. Que no nosso corpo, a gente tem regiões onde os pH se diferem. Por exemplo, na sua boca, onde a gente tem a saliva, e lá a gente tem uma enzima que quebra, por exemplo, massas e açúcares. Mas principalmente massas, onde você tem um amido. Por exemplo, pão, bolo, bolacha. Então, nesses amidos, age uma enzima que chama amilase salivar. Amilase porque ela quebra amido. Salivar porque ela está na saliva. Ela atua num pH neutro, em pH 6 para 7. Já no seu estômago, você vai ter uma enzima, principalmente a pepizina, que ela é uma protease. O que é uma protease? Ela quebra a proteína. Então, por exemplo, a carne que você come, ela não começa a ser digerida na sua boca. Ela só é mastigada, quebradas em pedaços menores. Mas a digestão dela mesma acontece no seu estômago, através dessas enzimas que quebram proteínas. Porque carne é praticamente proteína. Aí no seu estômago, você tem um ácido clorídrico. Olha a diferença. Na saliva, o pH é 6,7, neutro. Mas no seu estômago, o pH pode variar do 1 ao 3,5. No intestino delgado, o pH já é básico. E lá atuam outras proteínas, outras enzimas, que também quebram proteínas, por isso são chamadas proteínas, mas elas não conseguem trabalhar nem o pH neutro, nem o pH ácido. Olha o pH delas, básico ou alcalino. Enzimas são substâncias que quebram outras moléculas. No próximo slide, vocês vão entender melhor isso. Então aqui só pra gente falar de novo, né? Onde o pH vai alterar na cavidade bucal, cavidade oral, né? No estômago, o pH é bem ácido. No doodeno, nessa primeira região do seu intestino delgado, o pH já tá alcalino, né? Aqui no intestino delgado, na parte, na porção mediana do intestino delgado, o pH é mais pra neutro. E no final do intestino delgado, no colo, a gente tem um pH bem alcalino. Então o próprio intestino delgado, ele tem uma variação, embora seja um órgão só, ele tem uma variação de pHs diferentes. E no que que isso implica? Nisso aqui, ó. Que é importante a gente saber. As enzimas são moléculas que vão quebrar substâncias. Por exemplo, na nossa saliva, a gente vai ter o amido. Amido tá presente no pão, nas massas, de um modo geral. Pão, bolo, biscoito. Ele só vai ser quebrado se atuar essa enzima aqui. Amilase salivar. A palavra amilase vem de amido, que quebra o amido. Salivar porque ela tá presente na saliva. Ela também é chamada de pichalina. Você pode falar tanto pichalina como amilase salivar, tá? Então ela tá presente na saliva, onde o seu pH, lá na saliva, ele é um pH neutro, de 6 a 8. Lembra que eu falei com vocês? Um pH entre os 6 e 8 é considerado um pH neutro. Então ela atua na boca. Isso significa que se ela for parar, se você engolir saliva, vai pro seu estômago, onde o pH é ácido, essa enzima não trabalha. Ela só trabalha em pH neutro. Lá no estômago, a gente tem a pepsina. A pepsina, ela atua no suco gástrico. Ela quebra proteínas. Lembra do que eu falei com vocês? Quando a gente come carne, quem atua quebrando essa carne é a pepsina. Olha como que é fácil de gravar. A peps, refrigerante de cola, igual a coca-cola, ela tem um pH muito ácido. O pH perde 3, 3,5. Tanto é que se não é mito, é verdade, você pode usar coca-cola pra desentupir pia, de tão ácida que ela é. Então gravem isso. Olha só, peps, coca-cola, pepsina, olha o nome, pepsina. O que tem a ver? Se a coca-cola é ácida, a pepsina atua no meio ácido 2 a 4. Onde que você tem ácido no seu corpo? No estômago. Então a pepsina trabalha muito bem no estômago com pH baixo, com pH ácido. E a terceira enzima, então a gente vai guardar 3 enzimas. Uma que atua no meio ácido, uma que atua no meio neutro e uma que atua no meio básico, meio alcalino. Então acompanhem comigo agora a tripzina. A tripzina, ela é produzida no suco pancreático. O pâncreas que libera esse suco pra você digerir o resto das proteínas que não foram digeridas no estômago. Então como vocês vão aprender na ciência em vida, parte das proteínas são digeridas no estômago. A outra parte vai pro intestino delgado, porque proteínas são moléculas muito grandes, então elas precisam ser bem digeridas. Essa segunda parte que vai pra lá vai receber o suco pancreático e esse suco pancreático vai ter outra enzima, a tripzina, que vai acabar de quebrar essas proteínas que não foram quebradas lá no estômago. Mas a tripzina só consegue agir em meio, olha esse meio aqui, básico ou meio alcalino. Onde que ela trabalha? Na primeira parte do seu intestino delgado, que é chamado de duodema. Então a gente vai gravar essas três enzimas e o tipo de pH que cada uma atua. Uma em ácido, outra em neutro e outra em básico. Certinho? Lembra que eu falei que enzimas são moléculas que quebram outras moléculas? São na verdade proteínas que quebram outras moléculas. Imagina que essa molécula aqui em cima, essa daqui, é uma sacarose. O que é isso, Cleide? O que é sacarose? Tá falando, Cleide? Não. Sacarose é o açúcar que nós usamos na nossa casa. Eu vou colocar esses slides no meu chat aqui agora. Eu vou deixar os slides lá no clique, quem está perguntando aí no chat. Vou deixar também a aula gravada, essa aula que eu estou falando aqui, explicando. Depois eu disponibilizo, provavelmente eu deixarei no YouTube. Então, voltando aqui. Imagina o que é a sacarose. A sacarose é formada de duas outras moléculas menores. Glicose e frutose. Dois açúcares menorzinhos. Então, eles se juntam para formar um açúcar maior que a sacarose. Mas, o seu corpo precisa quebrar essa sacarose. E quem vai quebrar é essa enzima aqui. O que essa enzima faz? A sacarose encaixa nela. Encaixou. E aí, ela separa as duas moléculas que formavam a sacarose. Essa daqui. E essa daqui. Glicose e frutose. O seu corpo só aproveita os açúcares assim, bem quebrados. Se ele tiver dessa forma aqui, um açúcar maior, as suas células não conseguem aproveitar e gerar energia. Por isso que tem que ser quebradas em partes menores. E por isso que as enzimas atuam. Nossa senhora, que gráfico complicado de entender. Não. Não é complicado de entender. Fácil. Acompanhe comigo o gráfico. Olha só. Aqui embaixo a gente tem a escala do pH. Para de rabiscar minha tela. Vou excluir da sala. Olha só. A gente tem aqui a escala do pH. Acompanhe, tá? Vai de 0 a 14. Só que no meu corpo eu não tenho pH 14. Então, por isso eu coloquei aqui o máximo onde eu tenho o pH no corpo. Ok? Agora acompanhe comigo a pichalina. O que é pichalina mesmo? A milase salivar. Atua na saliva. Saliva, o pH é o quê? Neutro. Lembra que eu falei com vocês? Do 6 ao 8. O que é que significa isso? Se o pH tiver ácido, vocês vão acompanhar comigo a linha verde, tá? Verde e amarelo. Alguém desenhou aqui o amarelo. A linha verde, que é a pichalina. Se o pH tiver ácido, ela não trabalha bem. O trabalho dela é baixo. Só que quando eu vou aumentando o pH, no 1, no 2, no 3. Aí, observa. O pH está aumentando. Olha a ação da enzima. Está melhorando, tá? Ela trabalha o máximo, ou seja, o máximo de eficiência dela é justamente aqui. Então, esse aqui, esse pH aqui do 6 ao 8, onde ela tem um topo de trabalho, significa que é o pH ideal da enzima pichalina. Mas se você comparar a pichalina com a pepsina, aí você vai ver que tem uma diferença. Olha a pepsina. Se o pH estiver baixo, tipo 1, ela até trabalha bem. Aumenta para 2, ela vai melhorando. Quando chega aqui, no 3, ela tem o seu máximo de eficiência. Então, o pH ideal para a pepsina é um pH ácido. De preferência, depois do 2,5 e melhor no 3. Mas se eu continuar aumentando o pH, ela vai continuar melhorando? Não. Aí o pH vai ficando mais perto do neutro e a eficiência dela vai o quê? Caindo. Então, está vendo que não adianta aumentar o pH. Ela tem um pH exato. Se for menor ou se for maior, a eficiência da enzima cai. Olha a tripisina. Se a gente pegar o máximo do gráfico, topo do gráfico, ela está aqui, nesse pH aqui. Então, se for maior que 8, maior que 8 é alcalino. Então, olha aqui. A pichalina aumentou o pH, ela cai a eficiência. Ok? A tripisina, não. No 8, ela ainda trabalha no auge. Mas se aumentar demais também, se ficar muito alcalino, tipo 11, 12, aí ela começa a perder eficiência. Então, tem um valor exato, que é o ponto auge, que é o pH ideal para cada enzima. Certo? Ok, meninos. Vamos falar agora de coisas práticas no dia a dia. Por exemplo, eu uso o pH quando eu falo de piscina. Quem tem piscina em casa sabe bem que tem que regular o pH. O pH não pode ficar ácido. O pH não pode ficar básico também. Ele deve se manter no pH mais para o neutro. Vamos ver aqui. O valor adequado da água da piscina é entre 7 e 7,6. Que são valores importantes para não agredir principalmente os nossos olhos. Para quem mergulha de olho aberto, por exemplo. Às vezes a água... Vocês já devem ter percebido isso. Às vezes vocês mergulham em determinadas águas de piscina que arde muito o olho. O olho fica muito perfeito. Em outras, não. Por quê? Talvez o pH não esteja regulado. Ou seja, não esteja aqui no ideal. Às vezes a água da piscina está mais ácida. E por isso a irritabilidade no olho. Não só no olho, mas na pele e no cabelo também. Por isso que quando a gente entra em determinadas águas de determinadas piscinas, o cabelo fica bem mais crespo, bem mais ressecado. Além do cloro que contribui também para prejudicar. Então manter essa água ajuda não só você limpar a piscina, porque determinados produtos de limpeza que você joga, se o pH estiver baixo de 7, por exemplo, o cloro perde a eficiência dele. Não adianta jogar cloro se a água não estiver nesse pH ideal. Ok? Então é importante a gente sempre levar em consideração esse pH correto. Correto. Deixa eu ver as perguntas aqui. Só um minuto. Beleza. Olha só, meninos. Da mesma maneira, os produtos usados para realizar a desinfecção não conseguem agir corretamente se eles estiverem muito básicos. Então se o pH estiver muito básico, a tubulação da piscina, os equipamentos da piscina podem se corroer. Então é importante filtros, peças de metais que estão na piscina. Todos eles podem ser danificados se a água estiver muito ácida ou se a água estiver muito alcalina. Por isso é importante sempre regular esse pH. E no cabelo? As meninas gostam muito de saber, né? Por que que, às vezes, entrou na piscina, o cabelo ficou ressecado, o tipo de shampoo que deve usar. Principalmente meninas se preocupam muito com essa questão do pH, de shampoo e de... E de produtos usados no cabelo, de um modo geral. Vamos entender aqui... O que acontece com o seu cabelo? O seu cabelo, ele tem cutículas, escamas de proteína sobre ele, né? E essas escamas, quando elas ficam abertas, o cabelo, ele fica mais crespo, ele fica mais áspero. E quando ele fica, essas cutículas ficam fechadas, o cabelo fica mais liso. Tanto que, por exemplo, chapinha, determinados produtos que se usam para alisar o cabelo, ele faz justamente isso. As cutículas estão todas abertas, o cabelo está ruim até. Passou uma chapinha, passou um determinado produto, as cutículas fecham e o cabelo fica extremamente liso. Os shampoos e os condicionadores, eles agem assim, tá? Alisando os cabelos para deixar essas cutículas que estavam abertas, fechadas. Mas em determinado momento, você precisa abrir as cutículas, porque sujeiras ficam nessas escamas aqui. Então você precisa lavar o cabelo e tirar essas sujeiras que estão nessas escamas. E a melhor forma de fazer isso é abrir as cutículas. Então, com isso, a gente usa aí os produtos shampoo e condicionador. E aí vocês vão entender por que que você usa a sequência. O shampoo primeiro, depois o condicionador. Por que que não se deve misturar shampoo e condicionador. Então vamos entender aqui, ó. A cutícula dos cabelos é sensível quando está básica, ela abre mais as escamas. Quando é meio ácido, tende a manter elas seladas. Ou seja, meio básico e neutro abre as escamas, meio é básico, fecha as escamas. Assim, devemos escolher um produto com pH adequado. Por exemplo, quando lavamos o cabelo, queremos abrir as cutículas para retirar a sujeira. Então vamos usar shampoos com pH levemente básico, tá? Então o shampoo, ele vai abrir as cutículas do seu cabelo para você lavar e tirar das sujeiras. O pH dos shampoos, ele varia entre básico e neutro. Aí as cutículas estão abertas. Você tem que fechar essas cutículas, senão o cabelo vai ficar crespo, vai ficar áspero. Então o que que vai acontecer? Você precisa aumentar, diminuir esse pH aqui. O básico é um pH mais alto. Então para fechar as cutículas, usamos produtos ácidos como condicionadores e formol, se caso você for fazer, por exemplo, alisamento, tá? E esse produto aqui chamado glutaraldeído, para casos de alisamentos. Então se você lava o cabelo, só passa shampoo e não passa um condicionador, você vai perceber que o seu cabelo não vai ficar tão liso. Usei shampoo, em seguida, usei o shampoo, as cutículas estão abertas. Vou voltar aqui no slide. A cutícula está assim. O shampoo, ele abre as cutículas para você tirar as sujeiras. Usei o condicionador, ele fecha as cutículas. Por isso que o cabelo fica liso depois que você usa o condicionador. Nessa sequência. Aí se eu passar o shampoo, depois passar o... Se eu fizer o contrário, passar o condicionador, depois passar o shampoo. Você vai manter as cutículas fechadas, não vai limpar a sujeira. E depois o shampoo vai abrir as cutículas. Resultado, seu cabelo não vai ficar tão liso como a sequência correta. Ok? Então, observa aqui nesse fio de cabelo o que vai acontecer. A cutícula está fechada. O meio ácido mantém ela fechada. É levemente... Quando a gente tem aqui, por exemplo, o shampoo... Observa que o shampoo é levemente ácido, chegando aqui no neutro. O pH geralmente varia do 5 até o 7. O condicionador, para ele fechar a cutícula, ele é ácido. E shampoos também, eles passam mais para neutro do que neutro e básico. O condicionador, ele é ácido para poder fechar a cutícula. Se você usar produtos muito alcalinos, ou seja, produtos com pH muito acima do 7, olha o que acontece com o fio de cabelo. As cutículas vão abrir bastante. E isso arrebenta o cabelo, ele fica quebradiço. Ele estraga o cabelo. Às vezes a pessoa faz um permanente, faz um alisamento. O cabelo fica todo ressecado, todo quebrado. Por quê? Exagerou na concentração de produtos que têm pH muito alcalino. Então, ele vai fazer com que o seu cabelo fique com as cutículas muito abertas. E provavelmente você vai ter que usar depois um outro produto, uma máscara capilar, alguma coisa assim, para poder fechar essas cutículas que ficaram muito abertas. Daqui a pouco eu já vou abrir para o chat, tá? Aí vocês podem fazer as perguntas. Aí só uma demonstração de shampoo e condicionador e eu quero que vocês prestem atenção nos pHs. Olha aqui. Lembra que a gente falou que o pH do shampoo, ele tem que ser levemente ácido ou neutro e alguns têm pH básico também. Mas o condicionador, como ele precisa fechar as cutículas, então o que fecha a cutícula é substância mais ácida. Olha aqui o pH de 3 a 4. Vou voltar aqui no slide, lembrando aqui, as cutículas do seu cabelo estão fechadas com o pH ácido neutro e tendem a abrir para o pH básico. Então, por isso que os shampoos vão trazer lá um pH perto do neutro, alguns vão chegar no 7, 8 e o condicionador não pode ser alcalino, ele tem que ser ácido. Os shampoos neutros, os sabonetes neutros, eles são muito usados, principalmente para recém-nascidos, para crianças que não podem deixar cair no olho, porque arde, aí tem um pH neutro. Existem substâncias chamadas substâncias indicadoras de pH. O que elas fazem? Como que eu sei o pH de uma determinada substância? Você pode utilizar a coloração, repolho roxo, que você compra em qualquer varejão. Se você fazer um suco desse repolho, bater ele, basicamente bater com água no nitificador. Fiz um suco dele. Dependendo da substância que eu adicionar nele, eu vou ter cores diferentes para esse suco. Observe aqui, quanto mais perto do neutro, ele tende a continuar roxo. Mas se a substância for básica, por exemplo, o que pode ser um básico? Uma amônia, pode ser uma soda cáustica, ela vai ficando mais azul e quando é muito forte, amarela. Vai do azul, verde, até chegar no amarelo. Por exemplo, soda cáustica, por exemplo. Aqui, nessa faixa. Se eu uso um vinagre, um suco de limão, uma Coca-Cola, esse suco de repolho que era roxo, ele passa a ter essa coloração aqui. Quanto mais vermelho, mais baixo é o pH. Mais rosa, forte, mais vermelho, mais baixo é o pH. Quanto mais verde, amarelo, mais alto é o pH. Então, substâncias alcalinas, substâncias neutras e substâncias ácidas. Ácidas, neutras, básicas. Ok? Então, esse suco de repolho te mostra que característica é aquela sua substância. Então, olha só, algumas substâncias colocadas em suco de repolho. Soda cáustica, que tem um pH próximo do 14 lá, deixa o suco de repolho muito amarelo. Água sanitária, deixa o suco de repolho verde. Sabão em pó, deixa o suco de repolho um azul claro. Bicarbonato de sódio, um azul médio. O sal amoníaco, que é um sal usado para limpeza, deixa o azul escuro. O açúcar é muito neutro, então o suco de repolho que é roxo não vai variar. O leite é muito neutro também, então o suco de repolho mantém o roxo. O detergente clareia um pouco, mas um tom de rosa. O vinagre deixa bem rosa. O limão, que tem um pH bem baixo, já deixa vermelho. Ok? Substâncias do dia a dia. Agora, a fenofetaleína é uma substância bem interessante. A fenofetaleína, os químicos utilizam ela para ver se a substância é alcalina ou se a substância é ácida. Então funciona assim, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui água. Vou pegar aqui um beckerzinho, vocês estão vendo aqui. Água, tá? Vocês não falaram que é um produto químico, é água mesmo. Então tem água aqui. E eu tenho a minha fenofetaleína, num tubinho de ensaio aqui, ó. Essa fenofetaleína é incolor, tá vendo? Porque ela não tem cor nenhuma, da mesma forma que a água. Então eu jogo ela na água, um pouquinho só, não precisa ser muito. Deu até uma esbranquiçada aqui na água, até diluir mais um pouco aqui. Ó. Basicamente isso. Ficou branco aqui, né? Aí, quando eu jogo uma substância alcalina, observe aqui comigo, ó. Substância alcalina. pH próximo do 14. Quanto mais próximo do 14, mais rosa vai ficar isso aqui. Então, por exemplo, isso aqui é um hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio, ele é altamente alcalino. Deixa eu só jogar um pouquinho dessa água aqui nesse copo. Pra diluir mais. Então, olha aqui, ó. E pra eu ficar mais fácil pra vocês enxergarem. Aqui tem água e fenofetaleína. Essa substância aqui é incolor, certo? Hidróxido. Quando eu jogo uma base, um hidróxido. Quando eu jogo uma base, um hidróxido, lá na minha fenofetaleína, olha o que acontece. Ela fica roxa. Olha aqui. Então, indica pra você que a substância é básica. Tá vendo que o hidróxido era incolor. De onde surgiu esse roxo aqui? Com a reação canofetaleína. E é mais interessante ainda. Esse roxo aqui, quando eu jogo um ácido, ele neutraliza o ácido. Então, por exemplo, eu tenho um ácido aqui, ó. Esse aqui é o ácido nítrico. Se eu jogar ele aqui, ele vai neutralizar e desaparecer esse roxo aqui. Quer ver? Tá aqui, né? O ácido, ele é incolor. Tá? Ele tá no vidro aqui, mas ele é incolor. Ele tem que ficar no vidro, senão ele derrete plástico. Então, ó. Eu jogo ele aqui. Olha o que acontece com o roxo. Eu neutralizei o hidróxido que tava aqui. Sumiu. Tá? O roxo sumiu. Por quê? O que a substância teonofetaleína tende a fazer quando a substância é ácida? Ficar no incolor. Beleza? Então, assim a gente consegue identificar se a substância é básica ou se a substância é ácida. Ácida deixa ela no color. Ó, básica deixa ela poxa. Uma outra forma de a gente indicar se a substância é ácida ou básica é através do papel torna-sol. É um papel que muda de cor de acordo com a substância. Vou pegar aqui de novo. Minha base e meu ácido. Você tem esse papel nas duas cores, azul e vermelho. Vou mostrar pra vocês. Azul e vermelho. Observe agora, quando eu mergulhar os dois papéis, aqui ó, na solução que é a alcalina, na solução básica. Olha o que que vai acontecer. Ó. Acho que vai ficar melhor. Vou descompartilhar minha tela aqui pra vocês enxergarem. Acho que agora fica melhor. Meninos, olha o que que aconteceu. O vermelho, papel vermelho, ele reagiu com o ácido... Desculpa. O papel vermelho reagiu com a substância alcalina. Eu usei aqui uma base. E ele ficou azul. O papel que é azul não teve modificação. Ele só tá mais escuro porque tá molhado, tá? Mas esse papel torna-sol, vermelho, ele indica quando a substância é básica. Ou seja, ele deixa uma substância básica. Quando a substância básica encosta nela, ele fica azul. Ele muda a sua cor. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou usar os dois papéis, azul e vermelho, de novo. Mas eu vou usar agora um ácido, tá? Então, olha só. Na base, o papel vermelho fica azul. Agora tá aqui um becker. E eu vou usar aqui um ácido. O ácido lítrico, o mesmo que eu usei. E eu vou usar mais dois papéis, o vermelho e o azul, de novo. Tá aqui. O vermelho e o azul. E observe a mudança de cor. Se vai mudar a cor do vermelho ou se vai mudar a cor do azul. Olhem aqui. Qual o papel que mudou de cor? O azul, certo? O azul, ele ficou vermelho em contato com o ácido. O vermelho, em contato com o ácido, não altera a cor. O azul, quando ele toca uma substância ácida, ele fica vermelho, tá? O azul e o vermelho, quando ele toca uma substância ácida, ele não altera a sua cor. Do contrário, a gente tem o azul, quando ele tá numa substância básica, o azul, numa substância básica, não muda a sua cor. Mas o vermelho, em contato com a substância básica, fica azul, tá? Então é isso que eu tô aqui, voltando aqui nos slides, mostrando pra vocês aqui. O papel azul, em meio ácido, muda pra vermelho. E o papel vermelho, em meio básico, fica azul, ok? Então esses papeizinhos também são usados para a gente fazer a alteração. Aqui mais um exemplo, né? Do escala de pH. E quando eu quero, por exemplo, regular o pH de um aquário, por exemplo, eu vou usar substâncias que, quando eu pingo na água, ela dá uma cor. Ela muda aquela água pra uma cor. Tipo, a cor fica amarela, verde, azul. E aí eu tenho uma escala lá, uma legenda, que eu posso ver se aquela água do aquário tá ácida, neutra ou alcalina. Por quê? Porque tem peixes que só vivem bem em pH ácido. Se o pH tiver básico, neutro, a espécie pode morrer. Aqui a gente tem alguns exemplos de peixes de pH ácido. Aqui a gente tem, agora, espécies muito adaptadas ao pH neutro. Ou seja, o pH entre 6 e 8. E aqui, algumas espécies que têm preferência para o pH alcalino. Então, às vezes, você não pode colocar no mesmo aquário várias espécies de peixes. Por quê? Você vai ter que manter uma água neutra, ácida ou básica. Então, vai depender, as espécies que você vai colocar naquela água, vai depender de quais que você quer. Se você misturar todos os peixes, corre o risco de um ou outro morrer e não conseguir se adaptar ao pH. Agora, já finalizando, a gente também lembra que o pH do solo é muito importante. Por quê? Determinada acidez pode corroer raízes de planta e matar. E tem sementes que só se germinam em solos ácidos ou solos básicos. A gente pode corrigir o pH do solo de várias maneiras. Aqui eu deixo alguns exemplos. Se o pH tiver ácido, você pode corrigir adicionando de carbonato de cálcio ou vinagre. E se o pH tiver, se reagir com o vinagre, o pH é alcalino. Você pode fazer esses testes aqui, para você descobrir qual que é, como que está o seu solo. Se ele está ácido, se ele está básico, se ele está neutro. Quando ele está ácido, por exemplo, você pode jogar soda cálcica para neutralizar esse ácido. Isso é tão interessante que uma mesma espécie de flor, se ela for plantada em solos diferentes, ela tem cor diferente. Uma espécie chamada dortência, se ela é plantada em solo ácido, a flor fica azul. Se ela é plantada em solo básico, a flor fica rosa. Olha que interessante. Você pega a mesma planta e a cor da flor vai de acordo com o solo. Não é nem com a espécie, tá? Mas por quê? Porque as enzimas que dá a cor a pétala, elas reagem de acordo com o pH do solo. E aí, eu deixo uma atividade aí para vocês pensarem em fazer, depois, em casa. Um exercíciozinho para vocês pensarem com calma aí. Vou disponibilizar esses slides no YouTube, a aula que foi gravada e também os slides lá no clipe, tá? Para vocês poderem fazer essa atividade aqui, ó. Então, fica como um deverzinho para a próxima aula. Essas seis perguntinhas e essa questão objetiva aí de marcar para vocês pensarem. Beleza, galera? Finalizando a nossa aula, então, de hoje. E aí, agora a gente vai para o chat para ver se temos dúvidas. Ok, obrigado. Vamos lá para o chat agora. Vamos lá, meninos. Dúvidas? Podem abrir o microfone. Fiquem à vontade. Eu vi que algumas pessoas me perguntaram, não deu tempo de responder. Cleito, a temperatura que lava o cabelo altera alguma coisa em relação à cutícula e ao pH? Sim. As proteínas, o cabelo tem uma proteína querativa. Ela reage à temperatura, a pH, tá? Principalmente, pH e temperatura. Então, o cabelo que você lava muito quente, ele tende a ficar mais mole, mais liso. Com água fria, ele pode ficar mais... As cutículas podem abrir mais, tá? Morna, mais ou menos. Não abre tantas cutículas. Também não deixa elas tão fechadas também. Então, vale lembrar que a temperatura também condiciona se as cutículas vão abrir ou fechar o cabelo. Mas, principalmente, o pH que vai deixar essas cutículas mais abertas ou fechadas. Deixa eu ver mais uma pergunta. Ô, Cleiton. Cleiton. Aquele peixe da Praia da Figueira, aquele que era preto, sabe? Sim. Qual que é, tipo... É porque tem um dos peixes aí que parece muito com ele. Aí ele... Isso é bacana, você ter falado lá de bonito. Por quê? Muita gente passou mal ingerindo a água. A água de lá é uma água muito alcalina. Ou seja, alcalina demais, quando é muito, o pH muito alto, ele também faz mal, tanto quanto o ácido. Então, como o seu corpo não está acostumado com uma água alcalina, porque aqui a gente bebe água neutra, né? Quando você bebe uma água alcalina, você também tem uma mudança no seu sistema digestório todo. Isso vai alterar todo o seu metabolismo. Então, muitas pessoas sentem muito, né? Principalmente pessoas mais sensíveis, por isso que passa tanto mal. Essa alcalinidade da água não é boa para o nosso corpo. Quem já está lá, quem já está acostumado, desde criança, essa água não vai sentir. Mas quem já está acostumado com água neutra, quando ingere essa água alcalina, tem todos esses sintomas. Pode passar mal. Responde essa pergunta? Aham. Obrigada. Então, o peixe provavelmente é de água alcalina. Quem mais? Tem outra coisa que eu quero perguntar. Pode perguntar, vontade. É sobre o shampoo, de novo. Sobre a diferença de shampoo perolado e não perolado. O que que isso muda? Tá. Esses shampoos, perolado, não perolado, isso muda da alcalinidade do shampoo. Quer dizer o seguinte, esses shampoos, eles são balanceados. Esses shampoos que são os mais utilizados hoje em dia. Quer dizer que, independente do seu cabelo estar com as cutículas abertas ou não, ele vai neutralizar, se o seu cabelo estiver para um pH ácido ou para um pH básico, ele vai neutralizar esse pH. Ou seja, tá ácido, ele vai chegar perto do 7. Tá básico, ele vai chegar perto do 7. Ele é condiciona ali no neutro, que é o ideal para o fio do cabelo ficar macio. Um shampoo perolado. Isso. Então, são chamados shampoos balanceadores, tá? Do pH. Ok? Cleiton, sabe aquele gráfico que você explicou? Sim. Eu não entendi muito bem, você pode explicar de novo, por favor? Posso, vou voltar lá. Deixa eu abrir aqui a minha tela. Esse, né? Olha só, vamos entender aqui. Deixa eu só abrir. Olha só. Então, vamos entender aqui, ó. Aqui embaixo, tá vendo essa reta numérica que tá com os valores aqui? Eu tenho os pHs que vão do 0 até o 12. Por que eu não tenho 14? Porque no seu corpo você não tem pH 14, tá? Então, por isso eu coloquei só o pH dentro do seu corpo. Aí, olha o que vai acontecer. Deixa eu pegar aqui. Presta atenção só na linha verde, ok? Só na linha verde, ó. Vamos falar da pitch a linha. Num pH perto do 0, aqui, ó. Olha como que ela trabalha. Por exemplo, no pH 1, ela trabalha só um pouquinho. No pH 2, ela trabalha pouco também. Eu tô subindo o pH, tá vendo? 3, aí ela tá melhorando. A linha tá subindo. 4, a linha verde tá subindo. 5, a linha verde tá subindo. 6, ela subiu mais. Quando chega aqui no 7, ela tá no máximo. Concorda comigo? 7, 8 aqui, ó. Ela atinge o topo de sua eficiência. Quer dizer que ela tá trabalhando o máximo que ela consegue. Então, esse pH é considerado o pH ideal pra ela. Se eu continuar subindo o pH, ou seja, ela vai ficar alcalina, ela já não vai trabalhar tão bem. Olha lá. Tô subindo o pH. 8, aí ela começa a cair a atividade. 9, a atividade dela tá caindo. 10, a atividade já caiu. Quando chega muito alcalino, 11, 12, ela para de funcionar. Essa enzima é destruída, vamos dizer assim. Deu pra entender agora? Entendi. Entendeu? Então, isso vai funcionar com todas, tá? A pepsina, olha pra você ver. O auge dela é no pH 3. pH 3 é ácido. A atripsina, aqui ó, onde ela trabalha melhor, é no pH 10, tá? Então, se o pH estiver baixo, ela não trabalha tão bem. Mas se o pH subir mais do que ela precisa, ela também não trabalha bem. Ok? Mais alguém? Eu, eu tenho uma... Hum, pode falar. A água oxigenada, os volumes delas, é tipo o pH dela? Não. A água oxigenada, o volume dela é a concentração dela, tá? É claro que quanto mais concentrada, mais corrosiva ela é, tá? Então, o pH da água oxigenada é mais pro alcalino, tá? Então, tem a ver com a concentração dela. Se ela é mais diluída, se ela é pouco diluída, hidratada, tá? Então, a gente tem essa água oxigenada, não tem a ver com o pH. Ok? Mais alguma pergunta? Então, tipo assim, dependendo do volume da água oxigenada que eu usar, eu não consigo descolorir um cabelo. Isso, exatamente. Devido à concentração dela. É mais ou menos o que acontece com o álcool, álcool 70%, álcool 100%, tá? Aí é uma questão de concentração, não é uma questão de pH. Entendi. Benítez, mais algum? Alguém? Oi, então. Essa pichalina, essas outras... Enzimas? Os nomes são substâncias? São enzimas, que são proteínas do seu corpo, que quebram moléculas dentro do seu corpo. Então, assim... Ah, tá bem. É, a pichalina, por exemplo, ela quebra o amido. Então, o que quer dizer isso? Ela separa o amido em moléculas que suas células conseguem absorver, porque o amido é uma molécula muito grande. Se ele estiver muito grande, inteiro, as suas células não conseguem aproveitar. Então, ele tem que ser quebrado em partes menores. Quem que vai quebrar? As enzimas, principalmente, tá? Aí, elas diminuem essa molécula, para essas moléculas entrarem nas suas células e serem aproveitadas. Beleza? Tá bom. Mais alguém, meninos? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, então eu vou encerrar. Já vou deixar lá no clipe. Vocês já podem fazer atividade hoje ou amanhã, quando vocês quiserem, tá? A atividade você também vai postar no clipe? Vou. Os slides vão estar lá no clipe. A atividade está aqui, nos slides. No último slide, tá? Então, eu vou deixar os slides lá no clipe, porque aí vocês podem voltar neles também, estudar direitinho. Porque é só uma piadinha, tá, gente? Gente, eu passo esses slides aqui, porque eu nem mostrei para vocês. Tem uma piadinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Perguntaram, assim, para o papel Tornassol. Ei, Tornassol, como foi o teste básico, como sempre? Sem graça, mas é só para vocês entenderem que esse básico aqui se refere à alcalinidade, tá? Então, o papel vermelho, que ficou azul, porque ele foi colocado em contato com uma substância básica. E o papel Tornassol, que é vermelho, fica azul. É isso, o caráter básico. Meninos, encerrando, então, nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Voltando para a aula presencial, nós vamos fazer essas experiências que eu fiz aqui com vocês rapidinho, tá? E a gente volta. Muita saudade de todos, bons estudos para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo para todos. Eu sou o Núcleo, por favor. Tchau. 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 Tchau.